Ei, me escuta moleque, ninguém aqui vai viver pra sempre E aconteça o que acontecer, você vai sempre seguir em frente Não faça peso em cima da terra, faça o impossível para evitar a guerra E não se importe com o que nós ganhamos, o que nós precisamos é de seres humanos O que nós precisamos é de seres humanos O que nós precisamos é de seres humanos Ei, me escuta moleque, ninguém aqui vai viver pra sempre E aconteça o que acontecer, você vai sempre seguir em frente Não faça peso em cima da terra, faça o impossível para evitar a guerra E não se importe com o que nós ganhamos, o que nós precisamos é de seres humanos Porque nós precisamos é de seres humanos Porque nós precisamos é de seres humanos Porque nós precisamos é de seres humanos E aí 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 E aí